Bom galera, sejam bem-vindos. Hoje trazemos aqui mais uma questão do Enem, uma questão que envolve habilidades e competência da BNCC e que faz parte do seu cotidiano. Uma questão Talk Screen. O celular, acredito que muitos, eles utilizam essa tecnologia. E vamos ver os cálculos que são feitos para encontrar essa resistência. Bom, essa questão do Enem é uma questão nível médio a difícil, mas se você souber interpretar, ela acaba se transformando em uma questão de nível fácil. Então vamos lá. Por meio do toque. Então aqui nós temos a força eletromotriz, aqui nós temos o dedo da pessoa no Talk Screen, aqui é o positivo e o negativo, e as resistências de cada uma é 4 Kilo Ohm. Então vamos ver. A gente percebe aqui que entre elas há uma associação em paralelo, mas vamos ver o que ele pede primeiro. Qual é a resistência equivalente no circuito provocado por um toque que fecha o circuito no ponto A? Então nesse ponto A aqui, ele é fechado. Se é fechado bem aqui no ponto A, imediatamente esse ponto aqui vai continuar aberto, não vai ter circuito aqui no ponto B, somente no ponto A. Se ele quer a resistência equivalente apenas onde é fechado o ponto A, eu vou desprezar o ponto B, ele fica mais ou menos assim. Então veja aqui. Ele quer a resistência equivalente de tudo isso. Então primeiro aqui, percebam que eu tenho uma ligação que é feita em paralelo. Essas duas ligações aqui, elas são feitas em paralelos. Vamos achar então esse REC. Esse REC aqui, somente entre esses dois pontos. Repare que são iguais. Se eu fizer o produto pela soma, será o mesmo que eu fizer isso aqui. Aqui tem quatro, aqui tem quatro. Como são dois, eu posso tirar esse REC equivalente direto aqui. São iguais, produto pela soma. Mas como eles são iguais, eu divido apenas pela quantidade. Se tivesse três resistências em paralelos, eu iria dividir por três. Se fosse quatro divididos em paralelos, eu dividiria por quatro. Mas como são dois apenas, divido por dois. A resistência equivalente, como está em quilo ohm. Eu acredito que na questão, ela vai estar em quilo ohm, tá gente? Esse perdão aqui, aqui é quilo ohm, aqui é quilo ohm, quilo ohm. Tudo quilo ohm aqui. Então vai ser quilo ohm, a resistência equivalente apenas entre esses dois pontos. Vai ser dois quilo ohm. E o que vai ficar faltando? Esse ponto bem aqui, do D. Então para eu achar a resistência equivalente total, eu vou pegar esses dois que eu acabei de encontrar, que é o REC. Vou somar com esses quatro bem aqui que estão faltando, bem aqui que é o 4. Por quê? Porque quando, o que vai acontecer? Quando eu acho essa resistência equivalente, olha só como é que fica. Fica assim, ó. Aqui é o 2, que é a resistência equivalente entre esses dois pontos. Mais esse 4 bem aqui, que é o 4 quilo ohm. E aí, somei a resposta correta, tá aqui, 6 quilo ohm. É a resistência equivalente entre esses dois pontos aqui, ó. Resposta correta, veja aqui, é a letra C, né? Tá aqui, letra C, né? Tá aqui, letra C, 6 quilo ohm.